Assunto ne Rato Rússi, vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes dos Reis, li Rússi declaração política, e a plenária segunda semana ne. Deputado CNRT ne afirma realidade Rato Duduni, Marie Alcatir assina acordo marítimo SIMATS entre Timor-Leste e Rua Austrália, onde suspende discussão no negociação Hot-Hotu sobre disputa fronteira marítima durante Tinan-Limanulo-Nialaran. Acordo SIMATS conclui remarcação da Campo Gritter Sunrise, nebe rela 10% Sanulresinualo, mas tamo ia área conjunta entre Timor-Leste e Rua Austrália, enquanto Campo Gritter Sunrise, li Rússi por cento Walunulu, tamo ia território administração australianian. Graças a Deus, Timor-Leste e Irenia Ema e Nbe, Hadome e Nirai, né, honesto, serviço macaz, no visionário, né, líder, carismático, mão bote, caralha, sanana, guzmão, ro, né, equipa, rodino, né, Timor-Leste, consegue manar, né, né, soberania. No Irenia Fulanzulho de 2019, ratifica o Tratado Fronteira Marítima e o Parlamento Nacional. E a plenária de Né e Duni, no povo assiste, Fratellin vota contra ratificação fronteira marítima, mas que fronteira marítima importante, batimor-Leste, onde completa nene soberania no dar Estado. Vice-chefe bancada Fratellin, Antonino Bianco, considera, declaração CNRT, Hane Sang Expaire, Tiaona, tamo acordo SIMATS balun, ladun, entende. Né, bote, né, Ulu, né, na rua, dez anos lá, explorar, gris-sanrais, né, tem que ir a Couto, e consenso, né, a Couto, né, predilina a participação, por ir a Couto, todos os anos antes, mas vê como o governo Ulu, né, lá consegue, tô aí com os lios, tiaona, tia, não foi em Couto, né, consenso, né, nem a vantagem, né, liou, mas vê pronto, consenso, né, entre a Austrália, o governo Ulu, agora se foutia, né, e agora concorda, consenso entre o governo e o líder, a Couto, né, na Anânia, com a Austrália, né, agora se contra, mesmo que sete governos, no momento, né, tamo razão, ruade, ida, né, maluxo, né, ida, fronteira marítima, né, tem que separar, roc, faré, ricosói, e o mundo toma, que é, me, la, velha, o atrua, né, tal, da lei, então, tamo, né, malu, é bem, defende, posição, frete, lim, la, velha, fronteira marítima, roc, faré, ricosói, da lei, da lei, da lei, nem nunca, faré, ricosói, da lei, da moça, ia, acorde, sem alucer, da lei, ia, opção, ruá, né, consenso, né, entre o governo, Raul, a concorda, na Austrália, Ita, 80%, Austrália, 20%, mas Timor-Leste, Ita, 70%, Austrália, 30%, Raul, a concorda, tamo, ricosói, né, faré, gratuito. Entretanto, ex-primeiro-ministro Marie Alcatiri, assina acordo marítima-simatz entre Timor-Leste e o Austrália, e retinan-rihonrua-ruá. Enquanto Loronen, Fulan, Março, e retinan-rihonrua, sanulure, sinualu, Timor-Leste e o Austrália, né, assina, e as Nações Unidas, Nova Iorque, cuci representante goberno australianian, mac ex-ministra negocio estrangeiro, Júlia Bissop, no representante goberno timor-leste, mac adjunto primer-ministro ba delimitação fronteira, Hermine Zildo Pereira, Celestina Teles, Eliugaiu, Ziemén.